Na década de 1950, o Iraque possuía nove lojas maçônicas sob a jurisdição e a constituição da Grande Loja Unida da Inglaterra. As lojas no Iraque operavam em inglês e árabe, e a diversidade de membros era abundante. Irmãos de todas as denominações participavam ativamente, incluindo judeus, muçulmanos, cristãos, britânicos, indianos, assírios, armênios, comerciantes, bem como funcionários públicos. No entanto, com a independência do Iraque, e o subsequente governo de esquerda desse país, a continuidade da maçonaria tornou-se impossível. O Iraque tornou-se independente através de uma revolução militar que teve patrocínio do governo britânico e norte-americano. Sob o regime do major-general Abdul Karim Kassem, a maçonaria foi abolida e proibida no Iraque, e todas as lojas maçônicas inglesas no país foram forçadas a fechar as suas portas. Em 1965, a proibição da maçonaria causou raiva no império maçônico anglo-americano, que promoveu a sua queda financiando o Partido Socialista Árabe Baat, do futuro ditador iraquiano Saddam Hussein. Ao tomar o poder, contudo, Saddam reforçou a posição antimaçônica do seu antecessor, condenando a pena de morte para aqueles que promovem ou aclamam os princípios sionistas, incluindo a maçonaria, ou que se associam, a si mesmos, a organizações sionistas. A partir de então, Saddam e sua família sofreram várias tentativas de assassinato patrocinadas pela maçonaria anglo-americana. A sua queda foi finalmente obtida através do 11 de setembro e do falso pretexto da guerra ao terror, do ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Em março de 2003, os Estados Unidos invadiuam o Iraque no contexto da chamada Guerra Global ao Terrorismo. O objetivo da guerra nunca foi combater o terrorismo ou encontrar armas de destruição em massa, que nunca existiram, mas apenas derrubou Saddam Hussein e seu partido. Com a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, Saddam foi derrubado e executado na forca. Desde então, companhias norte-americanas de petróleo, como Texaco, Mubil e Sunwil, se instalaram no Iraque. Compartilhe-se e inscreve no canal.